Oi, hoje eu trago mais um episódio pra vocês de HooserFans e dessa vez eu trago a família do Goku Black Do Dragon Ball Super, pra quem assiste o anime vai saber do que eu estou falando, beleza? Então confira aí pra ver se eu me transformei num saiyajin ou explodir a casa O que o Goku Black deve estar fazendo? Então, confira o episódio aí que tá super legal e até o próximo, eu vou nessa e bom vídeo! Ah é, acabou esse episódio de anime, caraca mano, foi muito legal velho O que será que vai acontecer com o Kaneki? Cara, precisa logo começar essa nova temporada de Toque Go, mano Tô muito ansioso pra saber o que vai acontecer O que meu patinho Fred tá fazendo aqui? Deixa eu ver que horas são Quando tem o pauzinho pra baixo, mãe disse que é 4 Ah, deve ser 20 horas e 10 É, deve ser isso Não sei Vou pegar meu shilling e vou dar uma shillingada nela, só pra fazer uma pegadinha Mas, pera aí, cadê minha bola de basquete? Tá aqui, eu quero jogar basquete antes Deixa eu ver se eu tô bom de mira Pera aí, eu não tô tão bom de mira não Ai meu Deus, ela ficou Ah tá Ih, minha bola ficou presa no teto Tá, depois eu peço pra mamãe pegar lá Ih rapaz, eu estraguei tudo de novo Mas tô com o shilling aqui, eu vou dar uma xingada nela, ela vai vir Cadê? Vai dar uma pegadinha nela Vamos achar a mamãe, vamos no... Vamos quietinho aqui Cadê? Cadê? Uai! Cadê? Tá lá Dá uma xingada na bunda dela Ih, mas que miséria, não tem comida Ei! Não fui eu O que você tá fazendo? Eu não fiz nada Não, imagina, só tem tu aqui, não foi tu Não, eu acho que foi... Foi o passarinho É, é, foi ele Beleza, então o passarinho que usou o shilling vai ficar sem sobremesa de noite Poxa, o passarinho ele ficou sem... Ah, depois você pode dar a sobremesa do passarinho pra mim então, mãe Daí eu como dois Tá bom, passarinho Então tu não vai comer por duas noites sobremesa Mas eu não sou o passarinho, eu sou o... Ai, eu não vou Ah, claro Ah, eu vou, desculpa, dá licença, né? Ah, mas ainda não vou, tá? Eu vou voar Papai disse que daqui um dia eu vou poder voar também Só não sei quando É, eu posso, quer ver? Quero Vem Você me leva junto? Não dá Ah Essa é a verdade Ah, papai me leva Tu é muito pesado, é gordo Ah, tá bom, né? Tá lá É, essa é muito legal Eu queria poder voar também Será que se eu pular aqui de cima da montanha eu consigo voar? Tu não, nem pensa Tu vai morrer Ah, não vou morrer não Volta pra cá Não, desce Ah, não posso? Já Não 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 Só dá um pulinho Desce Não Não Um pulinho Desce Desce Papai sim Vou chamar teu pai Ai, meu Deus, teu ferro Tá bom, tá bom, tô descendo Olha nesse, cadê o papai? Então, eu não sei Ele Deu uma sumida Desapareceu Tá salvando o mundo Ué Ai, tá salvando o mundo de novo De novo Mas é igual de salvar o mundo, hein? Que coisa Nem tem tempo pra mim É, então Fazer o que acontece Mas não tem tempo pra mim Ah, mas você já tá velha Mesmo tem problema Olha a boca Vou lavar o sabão com o sabão Se continua assim Não Eu já escovo de dentro, ó Viu? Não, mas eu vou lavar com o sabão Pra tu parar de falar assim comigo Eu sou tua mãe Tem que me respeitar Ó, ó, ó Mãe, vem ver se eu aprendi a ver a hora Ó, eu vou olhar aqui de novo Ó Agora é 27 e 1 Ô, bichinho burro Não é? Não Ué, que horas são, então? Duas horas da tarde Ou da manhã Tarde, porque tá de dia Então, meu filho Você tá um pouquinho acima do peso Precisa fazer dieta Ah, eu vou fazer dieta, então Eu vou lutar com o papai Pronto Seu pai quase nunca tá em casa Mas quando ele tiver Nós cobra dele Quando ele tiver Ele vai tá comigo Não é com ti Quer brincar comigo, meu paquinho? Junto isso aqui? Tá Um, dois Uiii Então, eu sou muito grande pra isso, filho Desculpa Ah, meu Deus Por aí Ah, não Tô aqui Uiii Pronto Mãe, você pode quebrar meu brinquedo Você é muito... Mas eu não sou gordo O gordo é tu? Ah, você é muito grande por isso Mas o que é gordo? Larga lá no baú esses brinquedos Eu tô mandando Eu vou atacar pra cima e ficar aqui embaixo O que vai acontecer? Sai, sai, sai Ai Nossa, a flecha caiu Nossa senhora Não vai se matar aí Guarda esses brinquedos Vamos brincar de outra coisa Tá Ah, você vê meu esquelinho? Ele é o Fred Eu uso meus poderes Eu uso meus poderes Se tu quiser brincar de outra coisa Mas guarda esses brinquedos Ah Eu me transformo Rema, rema Transformação Tá bom Vou guardar Nossa, agora vai ser muito legal Agora vai ser muito legal Eu vou guardar aqui minhas coisas Vou esperar vocês se transformarem Porque agora eu quero só Vou jogar na rua Vem Tá bom Lá na rua tem espaço Tá bom Eu tô fechando aqui as pontas Então Tô rio Possa vida Nossa, vai ser muito legal Que dia eu vou poder me transformar também? Quando eu crescer Quando eu crescer Agora eu tenho Dois Dez Nove anos Eu não sei quantos anos eu tenho Não sabe quantos anos você tem? Não, quantos anos eu tenho? Ah Então Assim A gente olha na textura Tirando esse medo depois, tá bom? Meu Deus Você não sabe Minha Tá bom Então, filho Acontece, né? Mãe, você tem algum poder Pra deixar de ti? O papai tem Tenho Eu queria aprender Calma aí Como é que faz? Alaca Que bruxaria é essa que você fez? O poder pra deixar de ti? Tu pediu? Eu queria aprender Não vai Mentira Quando eu crescer aprende Tá bom Eu vou dominar o mundo igual o papai, então? Teu pai não domina Teu pai protege Ele protege Então eu vou proteger? Vai proteger Então tá bom Como é que você se transforma? Tá O que que tu quer? Você pode se transformar num pôni Num pôni? Deixa eu pensar Se eu me lembro Como é que se transforma num pôni Hum Eu achei maneiro Será? Ou num Não sei Algum bicho maneiro Bem maneirão assim Nossa Bem maneirão? Tá bom Então eu vou me transformar num bicho bem maneiro Quero ver Bicho maneiro Ai meu Deus É maneiro Nossa mãe Quê? É igualzinho a você mesmo Como assim? Ele é redondinho Você vai me chamar de gorda? Olha, foi o papai que disse uma vez pra mim Não Eu vou ter uma conversa séria com teu pai quando ele voltar Hum Tá bom O que mais pode fazer? Ahn O que que mais eu posso fazer? O que que mais eu posso me transformar? Eu queria montar nesse bichinho Ah, não dá Não pode ser feito Não pode? Não Então eu posso assumir a sua forma Filho Como assim? Sim, sim Oh meu Deus Que dragão maneiro Maneirão Como é que eu faço pra virar isso? Ah, é mágico O que mais você pode virar? Ah, o que mais eu posso virar? Que doido Vem, ué Cavalinho Que bonitinho Eu sou o cavalinho Agora eu quero Oi Sabe por que que o cavalo marinho é malandro? Cavalo marinho é malandro? Eu vou saber É Por que o cavalo marinho é malandro? Porque ele se faz o peixe pra não puxar carroça Meu Deus, mãe Você já foi melhor Ah, mas é verdade, né? Ele é bem malandro mesmo, né? Aham Bem malandro Como é que eu posso ser malandro assim? Oi? Como é que será que eu posso ser malandro assim? Depende? É um cavalo marinho? Não Então não posso? Não é? Não Não, não pode Meu Deus, o que é isso? É essa da mãe Ô louco Você é minha mãe? Sou? Não parece Mas eu sou Ah, então tá bom Você diz que é minha mãe, então é minha mãe Vem cá Ah, mas se alguém chegar e te roubar Tu vai falar isso? Ah, você falou que é minha mãe Eu acordo junto Ah, tá Ai, meu Deus Cadê o bloquinho que tava lá? É realmente que ninguém vai querer ser mãe de uma criança que nem tu Ah, mas cadê o bloquinho que tava lá? Ah, era você? Ai, meu Deus Essa é coisa boa que é a minha cabeça Ô, mãe Ô, mãe Uma pergunta O que que tem nessa porta aqui? Não tem nada interessante pra ti Nada que tu precisa Mas eu queria entrar lá Eu nunca consigo Eu não consigo ver o que tem lá do outro lado Porque eu sou baixinho Então, ninguém mandou ser uma mãozinha Então O que tem pra comer? Nada, a gente tá na miséria Nossa, por que tem olho de aranha aqui? Eu vou bater no liquidificador e vou tomar Deve ser radical Não Calma, coloca no liquidificador E agora bate Por que? Xim Porque não Não Xim Não Xim Não Xim Não Por que não? Porque eu não vou deixar Ah, mas o Vai morrer? Mas o papai faz o meu cheque Então eu vou bater Esse troço aqui Que parece uma vina O que é isso? Salsicha Tu vai bater salsicha É, pra tomar e ficar bom Não é assim que faz as coisas pra comer? Bate salsicha, então Como é que liga? Então Esse liquidificador tá com problema Ai meu Deus Você quebrou Lembrei Então ele explodiu sozinho É, você? Meu Deus mãe Tá bom Uma vez eu vi o papai vindo aqui E metendo nisso aqui O que tu pegou aí? Não tinha Só tinha pó assim Sabe? Eu tava limpando Não Fala Conheça essa tua vozinha cantando É, eu não peguei nada Vem cá Pegou sim Ó, eu vou te mostrar uma coisa Que eu descobri Que tu pegou ali? Não Que eu descobri Tá Não é aqui que eu descobri Eu não sei onde eu descobri Mas eu descobri uma passagem secreta Que leva pra uma passagem secreta Eu vou te mostrar Vem cá Tu descobriu uma passagem secreta Que leva pra uma passagem secreta É, é radical Entendi Eu só tenho que achar onde é Porque eu não sei muito bem onde é Porque ela é tão secreta Que eu esqueci Boa Eu acho que fica aqui Realmente, ela é muito secreta Ó É aqui Entendeu? Agora você entra aí E você vai pra uma passagem secreta Vai primeiro, filho Não, pode ir Não, pode ir primeiro, filho Não, mas você tem que ir Por que eu? Porque você é minha mãe Ó, você é pura E eu fecho E eu vou ver o que tem naquela porta agora Tchau Não vai não Fuxa Tô aqui Não Ô, 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 pechinha Sabia o que tem aqui Tá Ué? Como é que tu conseguiu a tranca? Volta pra dentro Não Não, o que tem aqui? Não tem nada de especial Por que tem um cara preso aqui? Não é ninguém É, ele parece muito papai Mas não é o papai Ele não, Tchutchu O que o papai falou que tinha morrido? É Por que ele tá preso ali? Porque o teu pai tá tentando salvar o mundo Mas é Ele quer fazer um mundo melhor Daí pra isso ele teve que prender o Tchutchu Entendi o que tem pra cá Nossa, tem um guardião de espada aqui Que doideira é essa? Por que tem um cofre aqui? É, e não é pra tu pegar E nem mexer no cofre Que anel bonito Não pega esse anel Deve ficar muito bonito Meu Deus Bota ali dentro Por que? Bota ali dentro Não Porque esse anel é o anel do tempo E daí? Vai estragar tudo E essa espada é a espada mais forte que teu pai tem Bota ali dentro Agora Eu dei a força Tchutchu Eu vou ligar pro pai Por que? Bota ali dentro Porque você tá pegando as coisas dele sem pedir Mas ele não vai saber Vai? Eu vou contar? Você vai contar? E esse anel se eu botar no meu dedo? O que acontece? Não bota Ali dentro Por que? Porque eu tô mandando Ai, meu pai amado Tá bom, então Vou colocar aqui Coisa de adulto Eu não entendo O tempo Que coisa doida é essa? Eu não sei o que é isso Ah Ah Tem uma coisa muito legal Que eu sei fazer bombinha Sabia? Como assim tu sabe fazer bombinha? Que tipo de bombinha é essa? Não, então Eu vim no quarto de vocês Esses dias Ah E tinha uma coisa escrita TNT Aí eu pesquisei lá na internet E falaram que é uma bombinha Meu Deus Então Vamos explodir fogo Isso daí vai explodir toda a casa Não vai Ó, ó, ó Eu vou te mostrar aqui Ó, ó, ó Como não vai Aí falaram assim, ó Você coloca e ativa Meu Deus Não, socorro Sai, sai, sai Não, por quê? Não, por quê? Vai pra lá Vai pra lá Não Não fui eu Falei Foi tu sim? Não Tá provado Não Foi tu Foi tu? Eu explodiu a casa? Eu falei Sim, tu explodiu a casa Papai vai brigar comigo? Vai Vamos ficar de castigo? Vai Eu vou apanhar? Vai Como é que eu me livro disso? Não tem como Então eu tô ferrado? Muito Então é pra eu subir pro meu quarto? Sim E pra eu te entregar as bombas? Exatamente E eu vou ficar de castigo? Vai Não vou poder usar o computador? Não Tá bom Já entendi o recado Vou até tirar o computador do seu quarto Por... Quantos minutos? Por uma semana Uma semana Mas eu não fiz nada Só explodiu a casa, né? Poxa vida Tá triste Tá Vai ficar Não vou mudar de ideia Hum